Nosso Senhor, durante a Santa Ceia, abre aos seus apóstolos a realidade que eles terão diante de si. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. É muito interessante porque essas palavras são ditas, segundo o Evangelho de São João, mesmo antes da paixão do Senhor. Todo esse ódio ganhará forma. Todo este ódio ganhará concretude. Eles o rejeitarão, eles o julgarão, farão com ele o indizível. E a resposta é muito simples. Isto é porque o mundo vos odeia. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo. Eu os santifiquei, eu os separei para mim. O mundo, por isso, vos odeia. Nós precisamos entender essas palavras, porque São João diz que nós não devemos amar o mundo nem as coisas do mundo. E São Tiago diz, aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Por quê? São dois espíritos antagônicos. O Espírito de Deus nos leva a querer a vontade de Deus, a amar aquilo que é sobrenatural. Nos leva a buscarmos, cada vez mais sermos espirituais, querermos o Senhor, termos comunhão com Ele em nosso espírito. Mas São João diz que tudo o que há no mundo é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. O mundo é a sede do pecado, segundo essa percepção de São João. O mundo é o lugar onde se dá a oposição frontal a Deus. E, portanto, seria estranho que alguém carregasse a identidade de Jesus Cristo, não sofresse a oposição do mundo. Não fosse vítima do ódio do mundo. Seria muito estranho que nós passássemos e fôssemos aplaudidos, queridos, celebrizados. Que todos olhassem para nós com um olhar de simpatia. Como eu quererei que aqueles que odeiam aquilo que eu amo e aqueles que amam aquilo que eu odeio, me amem? Não é possível. Eles amam o pecado. Eles amam o aborto. Eles amam a imoralidade desenfreada. Eles amam todos os vícios torpes que tornam um homem cego. Eles amam aquilo que é sujo, que é interesseiro. Como é que alguém que odeia tudo isso, alguém que faz uma guerra aberta em sua vida contra isso, poderá ter a simpatia desses que amam tudo aquilo que eu deveria detestar. Se isso acontecesse, é um sinal, é um indício de que eu não estou sendo suficientemente claro. De que, de alguma maneira, eu me tranquei numa ambiguidade culposa, quando não numa cumplicidade trapaceira, traindo o evangelho de Jesus Cristo. Sim, porque existem muitos que vendem o evangelho no mercado do mundo. E, quando fazem isso, querendo mundanizar a igreja, querendo tornar o evangelho mundano, querendo embrulhar o evangelho nos jornais da indecência humana, o que eles estão fazendo é trair o evangelho. E existe um evangelho e até uma teologia adaptada para o mundo, que diz aquilo que todo mundo quer ouvir, que bate palmas para a feitiçaria, para a idolatria, para todos os erros mais grotescos que leva o homem a habituar-se com o chiqueiro. Existe. Existe uma versão do evangelho adaptada à pocilga. E, obviamente, essas pessoas são aplaudidas. Aplaudidas por quem? Por quem não quer saber de Cristo. Então, por exemplo, eu sou sacerdote. Se eu abandonasse a minha posição de sacerdote e quisesse me apresentar como popular, começasse a fazer lacrações dessas extraordinárias, dignas de saírem nesses esgotos televisivos que nós conhecemos, todos aplaudiriam. Nossa, é para frente. Que arrojado, que simpático, que maravilha. Mas eu quero o aplauso de prostitutas, bandidos, de cúmplices, de assassinos e ditadores. Se eu quisesse isso, se nós quiséssemos isso, nós já teríamos vendido a nossa alma para Satanás. Quando nós fomos batizados, foi-nos feito uma pergunta tríplice. Renuncias a Satanás e a todas as suas pompas e a todas as suas seduções? E nós respondemos, renuncio. Agora, bela coisa, um cristão que vai a esses lugares horríveis e que se apresenta como igual aquilo. Aquilo que transforma o homem num bicho. Aí não, mas é que Jesus andou com os fariseus, com os pecadores, com os cobradores de impostos, com as prostitutas, para que elas se convertessem. Para que elas se convertessem. Não para ele ser um palhaço naquele palco grotesco aplaudindo o pecado e tratando tudo como se fosse uma coisa banal, normal, e até agradável e sadia. por isso que um cristão, quando quer ser coerente com o evangelho, quando busca de verdade uma vida santa, será detestado por quem quer o oposto. E nós deveríamos nos alegrar com esse ódio. Nós deveríamos nos alegrar com essa oposição. Nossa alma deveria entrar em júbilo. Por quê? Quando os homens nos perseguem, quando essa gente péssima nos acusa, nos aponta, nos joga no ostracismo, não quer saber da nossa companhia, o que eles estão fazendo é passar um atestado de autenticidade da nossa fé. Jesus disse, se o servo não é maior que o seu senhor, se me perseguiram a mim, também perseguiram a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardaram a vossa. Claro. Talvez os que guardem a palavra da pregação não sejam a maioria, mas haverá quem seja eleito de Deus, quem seja tocado pela graça, quem seja transformado pelo Espírito Santo, quem seja regenerado por Jesus Cristo e estes vão de guardar a palavra pregada com ousadia, verdade, desassombro. Mas Jesus conclui, tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Tudo isso fazem conosco por causa de Cristo. Vejam, toda vez que tem época de carnaval aqui no Brasil, pegam imagens de Nosso Senhor, fazem aquelas vergonhas todas, blasfêmias, sacrilégios, profanações, aquela coisa vergonhosa, horrível. E aí? Se eles fazem isso com Nosso Senhor até hoje, querem tirar Nosso Senhor das repartições públicas, querem tirar a cruz de todos os lugares, querem retirar a menção a Deus, querem fazer com que tudo se torne cada vez mais ateu, porque isso não é laico, isso é ateu, é contra Deus, é contra Cristo. Como é que nós vamos querer ser aceitos e estimados? Queridos irmãos, o ódio do mundo nos honra. O ódio do mundo para nós é um troféu. Que nós estejamos no caminho oposto ao dos porcos, para nós é uma honra. Agora, não para que nós nos envaideçamos, porque nós não somos nada. Se Deus não nos sustentasse com a sua graça, nós desceríamos mais baixo do que essa gente. Se o Senhor não nos conservasse em sua misericórdia, nós estaríamos nos piores lugares, fazendo coisas mais horrorosas do que aquelas que eles fazem, mas, por graça, por bondade, por misericórdia, nós fomos objeto desse privilégio divino, gratuito. Portanto, jamais nos admiremos, nem nos assustemos com nenhum tipo de crítica, acusação, perseguição, santos, todos passaram por isso. Nos seus dias, os santos foram considerados doidos, foram considerados fanáticos, foram considerados rigoristas, exagerados, hoje seriam chamados de fundamentalistas, de extremistas, porque eles defendem a verdade. que nós não nos desencorajemos, nem recuemos diante de nenhuma ameaça dos pérfidos, daqueles que não fazem o seu coração se quebrar diante de Deus. E pensemos, será que eu não estou adiando a minha conversão? Por excessiva subserviência ao mundo, será que eu não preciso mudar de caminho? Quantas pessoas estão próximas da morte e ainda obcecadas por esse secularismo maldito, por esse veneno satânico, de querer cada vez mais lamber os pés deste mundo corrompido que jaz do maligno? Será que nós não temos adiado a nossa conversão? Será que a graça ainda passará por nós, queridos irmãos? Que o Senhor nos leve a amar a santidade, aquilo que é sublime. Os mundanos, eles até convivem com a virtude, mas como eles não prestam, eles não aceitam a virtude sublime. Então, assim, você pode ser casto, mas se você for puro angélico, eles sentem horror disso tudo. Eles sentem horror, aversão, porque o que eles querem é misturar a virtude com o erro, é enlamear um pouco a santidade de Cristo, é pegar a igreja e profaná-la e transformá-la numa latrina. É isso que essa gente gosta. E é por isso que eles até podem conviver com um pouco de virtude, desde que ela faça concessões ao vício e preste-lhe homenagens. O cristão que não se rende, que permanece fiel ao nosso Senhor, cujo que custar aguentando tudo aquilo que tiver que aguentar, suportando tudo, este cristão será aqui nesse mundo desprezado, humilhado, caluniado, mas ele herdará seguramente o reino dos céus, porque o nosso Senhor disse, aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Pai